Presta bastante atenção nesse caso. Gente, Guapó tá um negócio, hein? Ah, pá, uns negócios doidos acontecendo pro lado de lá. Pode ser que esteja prestes a iniciar uma guerra entre um grupo de ciganos ali em Guapó. Dois foram presos, tem a foto deles pra colocar, por favor? Dois foram presos, suspeitos de matar um outro cigano por conta de uma dívida de 70 mil reais. São esses aí, ó. Esses foram presos, são suspeitos de matar um outro cigano ali de 32 anos. Pois é, pra falar sobre o caso, eu tô agora aqui ao vivo com o meu amigo, o delegado André Veloso. Primeiramente, boa noite, doutor André. Obrigado pela disponibilidade que o senhor sempre tem em trazer os casos aqui no Cidade Alerta e parabéns já de antemão pelo trabalho que o senhor tem feito que a Guapó, velha de guerra, tá dando um trabalho danado aí. Parabéns pelo trabalho que o senhor e sua equipe têm desenvolvido aí na delegacia em Guapó. Doutor, explica essa história pra gente. Boa noite, boa noite a todos que nos assistem. No dia 16 de março, uma comunidade cigana instalada na região da zona rural de Guapó, o povo é suicídico, onde dois ciganos, né? Pai e filho, os dois ciganos, o Diogo Fernandes Ferreira e o Dione Ferreira, mataram a vítima que até então estava sendo identificada pelo nome de Adriano. Posteriormente, a gente viu que a vítima também estava usando o documento falso e que o nome da vítima seria Jorge Jorge Carvalho. Inclusive, a vítima tinha mandado de prisão por homicídio em aberto, na cidade de Caldeos Novas, que foi verificado depois, lá no IML, e quando foi checar a digital da vítima, viu que ela também estava com o documento falso. Entre a polícia civil e a polícia militar, tanto de Goiás como de Minas Gerais, e a gente conseguiu na sexta-feira efetuar a prisão dos dois autores. Eles estavam usando duas pistolas que foram vir e confessar falando que o homicídio foi por conta de uma dívida. Os valores mudam entre R$ 70,00 a R$ 130,00. Já na manhã do sábado, outros ciganos foram na casa dos autores e colocaram fogo na casa dos autores. Doutor, depois que vocês prenderam os dois suspeitos, a gente tem imagens lá da casa pegando fogo, todos fazem parte pelo jeito da mesma comunidade cigana, digamos, ali da região de Guapó, depois que esses dois... Como forma de retaliação, o homicídio que eles tinham praticado contra o membro da comunidade, outros ciganos foram lá e colocaram fogo na casa dos autores. Doutor, e vocês têm, parece, uma certa dificuldade em fazer a identificação deles, é questão de documento, o que é? Sim, a vítima, inclusive o primeiro boletim de ocorrência, estava com o nome da vítima equivocado. Quando ele foi levado ao IML, foi identificado corretamente, trata de Jorge Jorge Carvalho, inclusive a vítima também possuía mandar de prisão em aberto. E o autor, quando ele foi preso em Minas Gerais, ele apresentou o nome de Carlos Ferreira e Nácio, quando na verdade o nome dele é Dionne Ferreira. Mas a polícia tem desperdício nisso, a gente trabalha com afim e a gente consegue identificar as pessoas e vamos responsabilizá-los pelos delitos que praticam. Doutor, eu peço que a qualquer novidade desse caso, dessa história aí, o senhor faça o contato aqui com a gente, que a prioridade é de vocês. E parabéns pelo trabalho que o senhor tem desenvolvido aí. Muito obrigado. Valeu, doutor André. É, rapaz, olha só a história, gente. Coloca a imagem deles na tela aí. Um, a vítima estaria devendo aí coisa de 70 mil para esse outro aí da direita. Não teria pago, todo mundo da comunidade cigana. Ele então resolveu cobrar a dívida do cara com a vida dele. Chamou o filho e eles foram lá e são suspeitos de terem matado a tiros a pessoa que estava devendo. E aí a polícia aqui de Goiás não tem essa. A polícia aqui de Goiás vai e pega mesmo. Foi pegar eles lá em Minas Gerais. Pegou, prendeu. Quando prendeu, deixa eu ver a imagem da casa aí, ó. O próprio pessoal lá colocou fogo na casa deles. Olha só essa imagem. A gente pode estar acompanhando um princípio aí de guerra dentro de uma mesma comunidade cigana. a tal da vendeta. A tal da vendeta. A vendeta, vocês sabem o que é? É a vingança. Eita, que história é essa? Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos deste caso. Vem aqui comigo, vem aqui comigo.